Música Boa tarde a todos, a todas e a todes. Às 13 horas e 23 minutos do dia 21 de setembro de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das deputadas Dani Balbi e Verônica Lima, dou por abertos os trabalhos da sétima reunião ordinária com a seguinte oitiva, da senhora Denise Rivera, perita criminal de primeira classe, concursada, com mais de 30 anos de experiência em criminalística, em especialização em documentoscopia e análise de vídeo. Exerceu, à época, o cargo de assessora técnica da Secretaria da Polícia Civil, no período de janeiro de 2021 a agosto de 2022, quando ficou responsável pela gestão da perícia oficial do estado. é diretora da Associação dos Peritos Oficiais do estado do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Criminalística. Atualmente, ocupa o cargo de assessora técnica do recém-criado Núcleo de Investigação Defensiva da Defensoria Pública. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza, senhora Denise, que a sua fala e a sua experiência vai agregar muito para que cada deputada e cada deputado aqui possa fazer a sua avaliação no transcorrer desta CPI. Bom, tínhamos convidado para o dia de hoje também o senhor Ângelo Gustavo Pereira Nobre, que é produtor cultural e vítima de erro de reconhecimento fotográfico. O último contato que fizemos na assessoria, o senhor Ângelo Gustavo disse que estava se sentindo mal e que, portanto, teria dificuldade de chegar. Mas, caso chegue, enfim, a palavra será franqueada para a sua participação. Gostaria de indagar também se há deputados online. O deputado Munir Neto disse que entraria online e os demais deputados não têm ainda... Está tentando entrar. Então, assim que os deputados conseguirem entrar, eu vou solicitar as deputadas e os deputados para que a gente possa fazer também algumas propostas em relação à prorrogação da CPI, já que ainda precisamos receber algumas documentações solicitadas, fazer também uma fala sobre a aprovação da nossa visita à 76DP, em Niterói, também um convite ao juiz André Nicoliti, e assuntos gerais aqui para aprovar também a vinda do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos, já que trata-se também de um assunto federal e nacional, não somente de esfera estadual. A CPI é estadual, mas eu tenho certeza que ela dá muita contribuição para esse debate nacionalmente. Então, assim que os outros deputados conseguirem entrar online, eu já chamo aqui para a gente aprovar essas determinações, e, nesse momento, franqueio a palavra à senhora Denise Rivera para apresentar, a partir das suas experiências, os desafios colocados com relação ao reconhecimento fotográfico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora Denise. Boa tarde, deputada Renata Souza. Em nome de quem eu cumprimento os demais deputados da comissão, agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco da experiência que eu tenho nesse assunto, que é muito importante. Eu vejo que essa comissão, essa CPI, vai trazer, com certeza, muitas melhorias e diminuir as injustiças que hoje são feitas com pessoas inocentes que acabam sendo reconhecidas de forma equivocada. E, uma vez isso acontecendo, é muito difícil de conseguir depois provar que não é aquela pessoa. e até mesmo de ser retirada a foto dela dos álbuns que existem. Então, eu vou pedir para passar. Eu vou pedir só para ficar em pé, porque eu não consigo falar sentada. Parece que a coisa não funciona. Fique à vontade, senhora Denise. O importante é que a senhora esteja confortável. Bom, pode passar, por favor? Bom, vamos falar sobre os problemas que acarretam erros na identificação por fotografia. Então, a identificação errada vai ter como consequência um inocente na cadeia. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, um primeiro ponto. Na delegacia, nós temos álbum de pessoas com mandado de prisão em aberto ou que já foram presos por cometerem crimes naquela área. E aí, se tiver um preso na delegacia e a vítima chegar com uma reclamação, querendo registrar uma ocorrência, eles acabam apresentando. Será que não é esse daqui? E isso é uma forma de indução, induzir a vítima a reconhecer aquela pessoa como sendo o criminoso. Isso acontece. E não poderia. Pode passar. Nós sabemos que o artigo 226 do CPP trata justamente do reconhecimento fotográfico. Se todas as delegacias obedecessem a esse critério do CPP, nós não teríamos os problemas que nós vemos hoje no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas principalmente aqui. Então, as delegacias não obedecem um critério único para o procedimento do reconhecimento fotográfico. Então, ignora o que está no CPP, no Código de Processo Penal. Outro fato que acaba acarretando também esse erro no reconhecimento é quando a vítima descreve o criminoso, o policial faz uma pesquisa no banco de fotografias e apresenta para a vítima aquela foto que mais se aproxima da descrição que ela fez. Então, não existe, na verdade, uma seleção por algoritmo de pessoas que fossem semelhantes àquela descrita para que a vítima pudesse, dentre esse conjunto, dizer quais as que mais se aproximariam daquela. E aí, sim, o que deveria ser feito? Tendo um número de suspeitos, a investigação seria feita em cima desses suspeitos, e não uma identificação da forma como é feita, onde uma foto é apresentada e a vítima... A gente tem que pensar o seguinte, que não é considerado o subjetivismo das informações. Tudo vai depender do referencial. Se a vítima é baixa, qualquer pessoa que seja mais alta que ela vai dizer que é alta. Então, ela pode dizer que um homem de 1,70m é muito alto se ela tiver 1,50m. Então, o subjetivismo, o estresse, a abordagem de surpresa, porque, de repente, você está em um lugar escuro e é abordado. Como é que você vai saber se a cor da pele, a altura, a descrição das características da face do suspeito... Isso tudo deixa de ser considerado. Vai prejudicar, então, a memorização das feições do criminoso pela vítima. Então, a gente tem que considerar isso. O que nós vemos? Que, no Brasil, nós não temos dados compilados que nos permitam saber quantos inocentes que foram condenados entre quase um milhão de presos que nós temos. Mas podemos afirmar, sem medo de errar, que muitos são por conta de uma identificação fotográfica equivocada. Por quê? Essa é a prova de reconhecimento fotográfico que não deveria ser utilizada. Então, em 2021, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez um estudo onde viu que, em 90 casas em que houve falha na identificação fotográfica, 79 deles eram pessoas negras, o que significa 81% dos casos de erros com reconhecimento fotográfico. E eu posso garantir... Hoje, eu atuo assessorando o Núcleo de Investigação Defensiva, e nós temos visto que o número aumentou significativamente. Então, isso continua acontecendo. O reconhecimento facial, que é realizado pelo software, não é uma prova pericial. Isso é muito importante de ficar... Todo mundo entender que, quando o software reconhece alguém, ele não está dizendo que aquela pessoa é o criminoso que foi descrito pela vítima. Então, os algoritmos dos softwares possuem limitações na taxa de acerto com certos grupos populacionais, que geram falhas, principalmente em relação aos negros. Esses softwares, primeiro, são fechados, são pagos, não tendo operador nenhuma informação de como é que esse resultado é obtido. Então, é como se você tivesse uma caixa preta, onde você coloca os dados e, do outro lado, sai uma resposta. Isso não é perícia. Por quê? Porque a perícia, o perito tem que saber fazer todo o processamento, todo o processo, ele é analisado pelo perito. Então, isso daqui fere o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não é ciência. Então, o software que existe, todos que existem de reconhecimento facial ou de reconhecimento também fotográfico, eles não são, na verdade, ciência e não podem ser considerados como perícia. Ficou ruim ali, mas, assim, apenas uma foto sugerida por um algoritmo, ela não pode ser considerada como prova para dizer quem é o culpado. O que vai acontecer? Quando a gente tem a descrição de um suspeito, que isso vai para um software, o algoritmo vai te dar um conjunto de suspeitos. E isso deve ser utilizado pela investigação para que possa, então, verificar se é ou não, se um daqueles pode ser, de fato, o criminoso. Então, isso é uma etapa. Pode passar. Importante a gente dizer o seguinte. Não importa quem faz essa busca no sistema, nesse banco de imagens, porque isso é uma triagem. Como eu estou falando bem, eu quero deixar bem claro que é uma triagem. O resultado dessa triagem não pode ser considerado como um laudo. Isso não é um laudo. Embora seja uma atividade importante para a investigação. Então, a gente pode dizer... É muito falado isso nos Estados Unidos, que é uma pista de investigação. Então, a gente tem uma pista que deve ser seguida, mas não é uma prova, não pode ser usada como prova. E aí, o que acontece? Somente após a investigação identificar um candidato da lista de triagem como centro de interesse aos fatos que estão sendo investigados, a investigação chegou a um suspeito. Esse, sim, o material deve ser encaminhado para a perícia para que seja realizado o exame pericial. Então, esse exame é feito de um para um. É um suspeito com o material, com a imagem questionada. Aí, sim, o resultado disso é em forma de laudo. Antes disso, a gente não tem nada que seja um laudo conclusivo de se é ou não. E aí, o que é importante saber, aqueles que ficam mais próximos à investigação, eles estão muito mais ligados ao fato e aí eles estão muito mais sujeitos a analisar com maior subjetividade. Então, a pessoa que vê um caso de estupro e aí fica, poxa, tem que... Isso já aconteceu, até comigo, num caso em que eu fui fazer um reconhecimento de imagem, e tinham prendido um PM, tinham prendido um garoto negro que teria matado um PM. E, durante os exames, eles falavam assim, pô, tinha que matar esse cara, esse cara não merece viver. E eu vi que não era ele. E eu falei com o delegado, falei, olha, por favor, mantenha ele preso até o laudo sair para que mostre que não foi ele e que ele possa sair inocentado. E assim foi feito. Saiu até em reportagem que ele não era... E depois encontraram o verdadeiro criminoso que teria matado o policial militar. Então, as pessoas que trabalham com a investigação, elas tendem a ser subjetivas. Elas ficam ligadas ao caso. Já o perito criminal, ele vai realizar o exame de forma imparcial, analisando as características morfológicas da face, ponderando acerca da sua prevalência na população, dando o menor peso àquelas características que são comuns a muitos indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Existem características que a gente vai encontrar em várias pessoas. Se eu disser que a pessoa tem 1,80 m, quantos indivíduos têm 1,80 m? Negro. Quantos que são negros? Elas têm que ter características que diferenciem uma das outras. Então, quando a gente analisa, a gente vai verificar justamente quais são as características que têm maior importância no exame. E aquelas que, se eu digo que ele tem uma pisada, ele calça 42. Meu Deus, quantos homens vão calçar um sapato 42? Então, isso a gente tem que levar em consideração o que é importante e o que não é. E a independência do trabalho da perícia criminal é indispensável e fundamental para o resultado dos exames. Isso é uma coisa que é inegável. A gente precisa ter uma desvinculação para poder trabalhar bem. Pode passar. Eu vou dar alguns exemplos, poucos exemplos, porque, senão, eu ia ficar aqui o dia inteiro falando dos casos. Mas esse caso aqui é interessante. São exemplos de inocentes que foram condenados em razão do reconhecimento fotográfico errado ou o mau uso do sistema de reconhecimento facial. Não foi realizada a perícia nesses casos. Esse primeiro aqui chegou da seguinte forma. A vítima diz que às cinco da manhã, escuro ainda, ela foi abordada por uma moto com dois homens. O garupa desce da moto e, com uma arma, rouba ele, leva mochila e tal. E ele descreve que é negro, que tem um nariz largo e que tem um cavanhaque fino. Quando ele vai na delegacia, eles chamam de mosaico. Eles fazem esse álbum onde nós temos... Ali está preto e branco, mas tem três pardos e um aqui, que é uma foto que foi retirada do Facebook, onde ele é negro, tem nariz largo e cavanhaque fino. Os outros não têm nem cavanhaque. E aí a vítima diz o quê? Foi ele. Foi esse aqui. Então, essa fotografia do suspeito reconhecido foi extraída de fonte aberta, que é uma de rede social. Não explicaram como é que chegaram a essa foto de uma pessoa na rede social. E, justamente, essa é a única que se encaixa na descrição que foi feita pela vítima. e nós questionamos isso, mas o juiz entendeu que foi reconhecido, teve reconhecimento e toca para frente. Então, é uma coisa que nos preocupa, porque nós podemos ser vítimas disso. Qualquer um. Qualquer um pode ser vítima de um caso desse. Pode passar. Bom, esse aqui, isso não é só no Rio de Janeiro. Esse caso aqui foi em Brasília. E também foi muito noticiado. Nós temos aqui um rapaz que era pedreiro e que foi preso com base nesse exame que foi feito aí de comparação, que, na verdade, não foi feita perícia. E eu acho que fica fácil até de olhar um para o outro e ver se é a mesma pessoa. Eu acho... Mas, com base nisso, ele ficou bastante tempo preso até que conseguisse provar que ele nem estava naquele lugar. mas, em primeira coisa, foi mandar de prisão, vai para a cadeia e vai morfar se não tiver dinheiro para pagar advogado, dependendo de defensoria. A defensoria está abarrotada de casos. E aí, dizeram que ele era traficante e foi preso injustamente. e depois foi reconhecido, foi conseguido, foi feita a perícia pelos peritos do Distrito Federal e eles deram negativo. Mostraram que ele, o pedreiro, não era o traficante que estava sendo procurado. Então, isso é um erro também. Pode passar. Esse aqui é um outro caso também de Brasília, onde esse rapaz que está à esquerda, ele foi comparado com esse aqui da direita e disse que era a mesma pessoa. Sendo que, também sem perícia, não foi feito perícia, e a gente consegue ver que ele tem uma tatuagem, o suspeito que foi preso, equivocadamente, ele tem uma tatuagem no rosto, ele tem diferença com a inserção do cabelo, e mais, nem todas as imagens permitem uma comparação que seja de forma categórica, porque a gente depende da qualidade da imagem que é obtida. E a gente sabe que, hoje em dia, as câmeras que gravam, elas são caras, então, muita gente faz economia, coloca aquela câmera que você não vê nada, só vê um borrão, e aí eu chego e falo que é fulano, dá para ver que é ele. E a gente fica sabendo que não dá para ver. mas a perícia só pode atuar se for acionada pela autoridade policial. Então, nós, às vezes, sabemos que tem alguma coisa errada, mas não podemos fazer nada. Pode passar? Bom, esse aqui é um outro caso que o próprio texto da reportagem já fala de uma forma jocosa, porque ele fala assim, erros de reconhecimento facial, um caso isolado atrás do outro. Quer dizer, não temos apenas um caso isolado. E aí eu selecionei só trechos que falam na reportagem que as pessoas que foram presas injustamente comentam. As fotos utilizadas para o reconhecimento eram antigas e foram retiradas da rede social. A vítima do roubo, que descreveu na delegacia um suspeito pardo de bigode fino, vejam bem, pardo de bigode fino. Gente, quantas pessoas hoje que são pardos e usam bigode fino? Mas reconheceram o Danilo como autor do crime e ele foi preso mais de uma vez. Porque, quando ele foi solto, enquanto estava lá, reconheceram ele novamente num roubo, não sei aonde, que também não era ele. Mas ele ficou preso. E o outro? A vítima do crime o reconheceu por foto. No dia, porém, o músico, eu nem sei, estava se apresentando a 10 quilômetros do local do roubo. E ele passou cinco dias na cadeia. Então, reconhecimento de forma equivocada e a necessidade até mesmo de mostrar para a sociedade que, olha, algo está sendo feito, nós estamos punindo, nós estamos aqui, e vocês podem contar com a polícia, acaba trazendo transtornos desnecessários se tivessem passado pela perícia. porque aí eles teriam certeza do que, se era ou não aquela pessoa antes dela ser presa. Bom, aí é só para todo mundo pensar. É importante destacar que nenhum desses casos foi levado para a perícia. Então, nós temos vários casos de erro no reconhecimento fotográfico, mas que não foram encaminhados para a perícia. E eu posso dizer que, com a experiência que eu tenho, e a gente tem delegados que são muito diligentes também, e uma vez nós fizemos um caso de homicídio na Baixada Fluminense, e o delegado tinha um vídeo mostrando a pessoa e o homem mancava da perna. E eles já tinham prendido um e falaram que era isso daqui, mas a gente soube que vocês fazem esse trabalho de perícia, reconhecendo, queria que vocês fizessem. Então, fui eu e um colega, fomos para o local, fizemos com as mesmas câmeras, filmamos o suspeito e dissemos para ele, olha, terminado o exame, o laudo, a gente falou, não foi ele. Mas não é possível, todo mundo diz que é ele, ele é brigão, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu sinto muito, mas não é. Aí ele falou, vou ter que começar outra linha de investigação. E depois me mandou um vídeo onde eles conseguiram prender o verdadeiro criminoso em Cabo Frio, tinha fugido para lá e tal, e aí nós fizemos o exame e, de fato, era aquele outro. Então, a perícia conseguiu, e eu sempre digo que a perícia é sempre positiva, porque quando dizem assim, ah, mas não foi ele, então a perícia foi negativa? Não, ela foi positiva porque ela inocentou uma pessoa, e é muito importante. Então, a gente tem vários casos de perícia em que o resultado do exame vai auxiliar na investigação, porque se não é aquele ali, tem testemunhas que dizem que foi ele, mas a testemunha falha, às vezes nem por dolo, mas ela viu daquele jeito, entendeu daquele jeito, descreveu uma coisa que não era verdade e acaba que vai colocar um inocente na cadeia. Então, a gente consegue, através da perícia, auxiliar em muito a investigação. E aí, acho importante falar isso aqui, porque sobre os casos de reconhecimento fotográfico errados, equivocados, a Polícia Civil informou em nota. E isso aqui foi quando começaram a acontecer vários, eu tenho os links de vários casos de pedreiros, um que foi em Duque de Caxias, que foi preso e começaram a chover casos de erros no reconhecimento. E aí, a nota foi que a atual gestão da Secretaria de Estado de Polícia Civil, a CEPOL, orientou, desde outubro de 2020, que os delegados não usem o reconhecimento fotográfico como única prova em inquéritos policiais para pedir a prisão de suspeitos. Com essa orientação, os casos de reconhecimentos equivocados despincaram, sendo registrado apenas um caso nessa gestão. A meta é gerar esse tipo de erro. Isso foi a nota. Zerar. 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 Pode passar? Bom, no entanto, eu tenho que fazer um comentário sobre essa nota. Por quê? A resolução CEPOL 509 de 18 de julho recente de 2023, ela contraria essa nota. Por quê? Porque, uma vez que ela privilegia a mera busca em banco de dados, a triagem, deixando a cargo do delegado de polícia requisitar ou não o exame pericial. Como? Saiu a triagem feita com a foto. Ah, é fulano. Aquilo ali é o bastante. Se ele não entender que há necessidade de perícia, ele não pede perícia. Ele pega aquilo ali e vai relatar o inquérito pedindo a prisão daquela pessoa utilizando aquele documento que chama de laudo, que, na verdade, não passou. E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar que, nos termos da Lei Federal 12.030, de 2009, peritos criminais e legistas são os únicos responsáveis pelos laudos provenientes de sua atividade funcional. Isso também está no parágrafo 5º do artigo 7º da Lei de complementar 204, de 2022. logicamente que nenhum outro cargo, inclusive outros cargos de peritos, pode realizar os exames previstos nas atribuições de peritos criminais e legistas, assim como uma resolução da CEPOL não pode contrariar a Lei Complementar. não é? Eu não sou formada em direito, mas eu tenho alguma noção para saber que uma resolução não pode mais do que uma lei complementar. Bom, então, é importante a gente frisar que qualquer policial poderá fazer a triagem, qualquer um, na delegacia, em qualquer lugar que tenha acesso ao banco de dados, de fotos, ele pode fazer a triagem. Agora, apenas o perito criminal será responsável pelo exame de comparação facial. Isso é uma coisa que diferencia o trabalho da perícia. Bom, e eu acho importante falar isso aqui, porque, só para contextualizar, na lei, quando foi sancionada a lei orgânica, nós conseguimos um cargo de superintendência da polícia técnico-científica. O Rio de Janeiro, até então, era o único estado do Brasil onde a perícia era subordinada diretamente a um delegado. Então, quem administrava a perícia era um delegado e não um perito. Isso em todo o território nacional. o Rio de Janeiro não tinha um perito à frente da perícia. Com a criação da superintendência, e eu sei que a deputada Renata Souza ajudou muito, nós conseguimos que fosse um perito ou um delegado sendo preferencialmente um perito. e não deu para fazer mais do que isso, infelizmente, porque a gente não consegue entender, sinceramente, eu não conseguiria entender um perito administrando uma delegacia, até porque nós não temos conhecimento de polícia judiciária para administrar uma delegacia. Então, da mesma forma, eu não consigo entender como um delegado pode administrar a perícia que é muito complexa, que tem vários ramos. Mesmo para um perito, às vezes, é complicado, porque tem a perícia médico-legal, que tem a perícia de toxicologia, de DNA, de criminalística, são várias, mas conseguimos, a partir do ano passado, então, um superintendente perito. Ontem, nós tivemos a mudança, a posse do novo secretário de Polícia Civil, que nos surpreendeu nessa madrugada com uma superintendente delegada. Então, novamente, o Rio de Janeiro, no retrocesso, volta a ter um delegado à frente da Polícia Técnica e Científica ou Polícia Científica, que é o termo que já é utilizado no Brasil inteiro inclusive pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino. Bom, então, é importante, por que isso? A desvinculação da Polícia Científica, e a gente não fala autonomia, a gente não fala, a gente não quer ser autônomo, a perícia não quer, nós vamos mandar em nós mesmos, nós queremos que a população possa contar com um trabalho imparcial e que vai reduzir a impunidade, a gente quer trabalhar em pró da população, da sociedade. Então, com a desvinculação, a tendência é que os órgãos de perícia passem a funcionar com maior efetividade, como já ocorre em 19 estados brasileiros. Nós temos 19 estados onde a perícia está deslanchando. E há uma significativa melhoria nos serviços prestados à sociedade. Uma perícia criminal moderna e bem estruturada que trabalhe com liberdade e isenção torna-se um poderoso instrumento de redução da criminalidade e da impunidade. E é o que a gente está falando aqui no caso dos reconhecimentos que são feitos de forma equivocada. A ONU e todas as instituições que defendem os direitos humanos apoiam essa desvinculação da polícia científica. E aí eu trouxe um mapa para vocês terem ideia. O que está em branco são os estados onde nós ainda não temos a perícia fora da polícia civil. Na verdade, a perícia nesses estados está dentro da Secretaria de Segurança Pública, que nós aqui não temos. Mas, em todos os outros estados, fora esses que estão ali, nós temos seis que são subordinados ainda à polícia civil. e, é importante, isso aqui é bem recente, foi agora 31 de agosto de 2023, o ministro Flávio Dino fez essa portaria 460, que cria a identidade funcional nacional dos peritos oficiais de natureza criminal da polícia científica. Então, hoje, o nome da perícia, na verdade, é polícia científica. E essa é a carteira funcional que vai passar a valer em todos os estados brasileiros. Gostando ou não, o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros, não é? Então, a gente não sabe quando isso vai ser feito, até porque agora nós temos de novo um superintendente delegado, uma delegada. Mas, para mim, eu posso falar pela associação, é um retrocesso. Deputado Júlio, seu microfone está ligado, por favor. Vou desligar aqui. A senhora Denise já está terminando aqui. Está terminando. Já vou terminar. Obrigada. Só mais... Pode passar, por favor. Bom, então, a perícia criminal, ela desempenha um papel crucial na coleta de evidências, análises de casos criminais, ajudando a estabelecer a verdade dos fatos. E a perícia não apenas ajuda a condenar culpados, mas também protege os inocentes de acusações injustas. Então, o investimento de qualidade na perícia passa por sua desvinculação, que será benéfica para a sociedade como um todo. Pode passar? Bom, muito obrigada. Muito obrigada, senhora Denise. Muito importante as suas considerações. trazer aqui também a balha de todos que estão aqui, que essa oitiva da CPI está sendo veiculada ao vivo pela TV Alerj. Então, isso é importante também, porque isso garante para nós a visibilidade de um debate tão fundamental e importante. Então, por isso, muito obrigada, senhora Denise. Antes, enquanto a senhora Denise toma uma água, eu vou solicitar aqui aos deputados, vi que o deputado Munir está presente online, o deputado Júlio Rocha está presente online, deputado Gualberto, me parece que eu vi ali uma insígna que poderia ser o do deputado Gualberto, mas ele está online. Está. Então, o deputado Gualberto também está online e por isso eu vou suceder, aproveitar que a gente está com o quórum qualificado no dia de hoje, proceder aqui a algumas deliberações desta CPI. Bom, falávamos aqui na última oitiva da importância... Perfeito. Da importância... Um momentinho, deputado Munir, seu microfone está ligado. Falávamos aqui da importância de deliberarmos alguns ofícios com determinados questionamentos para diferentes instituições. Deliberamos ofícios para a Cadepol, que é a Academia de Polícia. Pudemos verificar em loco a formação dos policiais, isso foi importante, mas gostaria aqui de deliberar ofícios também para a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, para a Secretaria de Estado da Polícia Civil, para a Secretaria de Estado de Polícia Militar, para a Secretaria de Estado de Governo, para a Academia de Polícia, Silvio Terra, Cadepol, como já tinha deliberado aqui, perguntas também para o Ministério Público e perguntas para o Poder Judiciário. Nesse sentido, as perguntas vão com relação a cursos de formação, relação também às diretrizes incorporadas pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução número 484, que representam ali o procedimento de processos criminais. Informar também dados, a senhora Denise ainda apresentou aqui a dificuldade de acesso a dados e pesquisas e dados estatísticos. Também estamos fazendo essa mesma pergunta para cada um dos órgãos. também perguntas relacionadas aos procedimentos dentro desses espaços. Então, no geral, são essas perguntas. Eu gostaria de saber que, antes de enviar, eu gostaria de deliberar o envio desses ofícios. Então, portanto, gostaria de saber como vota a deputada Dani Balbi. Eu voto favoravelmente, mas antes eu queria apresentar um questionamento. Não, por favor, deputada Dani, só para... Mas com relação a esses ofícios? Exatamente. Ah, então, depois não. Na verdade, a minha assessoria apresentou uma questão que é objeto de recebimento de demanda por parte da própria academia de formação de peritos no sentido de saber sobre os esclarecimentos acerca da formação continuada desses próprios peritos. Então, para os peritos, em específico, podemos, sim, colocar aqui em votação esse seu questionamento junto ao ofício enviados para todos esses órgãos. Então, vamos... Então, a solicitação da deputada Dani Balbi para a inclusão dessa pergunta nesses ofícios. Então, eu gostaria de proceder aqui à votação para o envio dos ofícios a todos os órgãos aqui descritos. Deputada Dani Balbi, como vota? Favorável. Deputada Verônica Lima, como vota? Favorável. Deputado Munir Neto, como vota? Favorável. Deputado Júlio Rocha, como vota? Favorável. Deputado Márcio Galberto, como vota? Deputado Márcio Galberto, nos ouve? A assessoria do deputado Márcio Galberto falou que ele estava online, né? Ele falou. Vamos ver. Bom, eu também voto favorável, já temos coro para deliberar, então, por unanimidade, aprovadas deliberações e envios dos ofícios a esses órgãos. Gostaria também de deliberar a prorrogação da CPI, visto que ainda temos documentações que não foram enviadas à CPI e visto também diante do que a gente já conseguiu de avaliação aqui, essas perguntas também precisarem de tempo hábil para serem respondidas e até a oitiva de outras pessoas, como a senhora Denise já nos trouxe aqui, inclusive, a questão da mudança do secretário da Polícia Civil, esse foi algo que nós, da CPI, estávamos organizando com o último delegado, com o último secretário da Polícia Civil, então, ele realmente estava fechando uma data para vir conosco, agora, com a mudança do secretário, a gente vai ter que proceder novamente ao convite para a oitiva, então, ainda, a prorrogação dessa CPI ainda tem a ver com isso, então, gostaria de saber como votam os deputados... Pois não, antes da senhora, uma questão de ordem, antes da senhora proceder com a questão da votação, eu queria fazer, na verdade, uma pequena colocação em relação à prorrogação, se você me permitir, uma ponderação. Pois não. Na verdade, eu não sou nem contra a prorrogação, não, a priori, eu sou a favor porque entendo que a gente ainda tem muitas informações a serem colhidas, muitas oitivas a serem feitas, a própria produção do relatório vai demandar tempo também do relator, então, acredito que a gente precise, sim, de tempo. Eu só queria fazer uma ponderação com a nossa presidenta e com os outros colegas, porque o que eu percebo é que estão se avolumando, pelo menos de minha parte, mas não sei, os outros colegas, a tarefa de participação em outras comissões, CPIs, comissão especial, eu mesma estou lançando uma frente parlamentar daqui a algumas semanas, então, como a mesa diretora da casa começou a publicar comissões especiais, CPIs, frentes parlamentares, quer dizer, começa-se a volumar a nossa agenda, então, é uma ponderação sobre isso, eu sou favorável à prorrogação, mas eu queria dialogar sobre o time dessa prorrogação, porque, por exemplo, eu não faltei nenhuma reunião da CPI, teve uma apenas que eu assisti online, de maneira remota, acho importante a gente ter uma boa entrega ao resultado da CPI, mas eu queria fazer essa ponderação, porque pode acontecer de lá no final prejudicar a nossa participação, eu mesma, olhando lá, frente parlamentar, comissão especial e participação em outras CPIs, fico um pouco imprensada, só essa pequena ponderação que eu queria fazer sobre o tempo de prorrogação, só isso. Perfeito, muito obrigada pela fala, deputada Verônica Lima, inclusive, podemos prorrogar para 30 a 60 dias, mas isso não quer dizer que a CPI vai durar esse tempo todo, assim que a gente pode, podemos ver, inclusive, com o nosso relator, o adiantar assim que a gente receber esses documentos, então, prorrogarmos hoje aqui por mais 60 dias, não quer dizer necessariamente que vamos levar todo esse tempo, mas que teremos tempo o suficiente para que a documentação seja entregue, para que a gente tenha uma CPI mais qualificada nesse sentido. Perfeito, com o encaminhamento que a vossa excelência fez, tenho meu apoio, minha concordância. Então, deputada Verônica Lima já concordou, favorável, favorável para a prorrogação de 60 dias. Deputada Dani Balva, deputado Munir, Neto. eu sou totalmente a favor, porque como nós começamos a CPI, agora nós precisamos finalizá-la com louvor, né? Então, eu acho que vai os 60 dias e que se a gente concluir os 60 dias, se não, se puder prorrogar mais também, eu acho que o mais importante agora é concluir a CPI. Tá certo. só os 60 dias. Muito obrigada. Deputado Júlio Rocha, como vota? Vota a favor. Deputado Márcio Gualberto já reestabeleceu aí a sua conexão, como vota? Ainda não estabeleceu a sua conexão. Eu voto também favorável por unanimidade, prorrogada por mais 60 dias a CPI do reconhecimento fotográfico. Bom, gostaria aqui também de deliberar o convite ao juiz, porque a gente entra agora num processo interessante da CPI que é também adentrar ao sistema de justiça. Fizemos exatamente o que a gente já pôde com relação à polícia e a gente agora entra no caminho do sistema de justiça para se poder compreender. Então, gostaria de deliberar aqui o convite ao juiz André Nicolich, assim como o convite ao Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos e o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. como vota a deputada Danibal? Favorável. Como vota a deputada Verônica Lima? Favorável. Como vota a deputada Munir Neto? Favorável. Como vota a deputada Júlio Rocha? Favorável. Como vota a deputada Márcio Gualberto? Não restabeleceu a conexão dele, eu também voto favorável, por unanimidade aprovado os nomes e as instituições para a convocação de nova oitiva. Gostaria também de fazer uma visita que foi um dos elementos que foi colocado aqui, a visita à 76ª DP de Niterói, onde, por exemplo, a senhora Denise teve o caso que a senhora relatou aqui do senhor Justino. Então, recebemos aqui outras pessoas falando dessa mesma delegacia, então gostaria de deliberar uma visita ao local para o dia 11 do 10, é antes do feriado, como semana que vem não teremos a quinta-feira por conta do feriado, nesta semana, né, por conta do feriado do Dia das Crianças, gostaria de deliberar e saber se é possível fazermos essa visita no dia 11 do 10, às 10 horas da manhã, na 76ª DP, em Niterói, às 10 horas da manhã, como estão, claro, tenho certeza que nem todos os deputados e deputadas poderão estar presentes, mas, de fato, se pudermos ver in loco como funciona um álbum de fotografia, seria muito importante. Então, como vota a deputada Dani Balbi? Favorável. Como vota a deputada Verônica Lindo? Favorável. Como vota o deputado Sion Munir? Favorável. Como vota o deputado Júlio Rocha? Favorável. Deputado Márcio Gualberto, como vota? Não restabeleceu a sua conexão online, eu também voto favorável. então deliberado a visita à 76ª DP de Niterói para a próxima semana, deliberado neste momento. Bom, essas eram as deliberações para o dia de hoje, então agradeço aos deputados e às deputadas que puderam votar. Deputada, senhora Denise Rivera, agradecendo a sua participação e já franqueando a palavra para a deputada Verônica Lima, que já solicitou com relação às perguntas que fará a senhora Denise Rivera. Bom, primeiramente, saudar todos os colegas, membros da CPI, os assessores, a presidenta Renata Sousa e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, dar boas-vindas e agradecer a presença da perita, a senhora Denise Rivera, pela contribuição à nossa CPMI. Na verdade, minha pergunta é uma pergunta bem objetiva e, de certa forma, é uma pergunta simples, que eu acho que a senhora não vai ter muita dificuldade em responder, mas que vai ajudando a aprofundar ainda mais questões que, para nós, são muito importantes. A primeira delas é o Estado do Rio de Janeiro, se o Estado do Rio de Janeiro possui número de peritos e equipamentos técnicos de perícia necessários para a elucidação dos crimes. Segundo, a senhora falar um pouco mais dessa questão da autonomia, a autonomia institucional da perícia criminal em relação à polícia do Estado do Rio de Janeiro, como isso se dá e quais aspectos de ganho. a senhora falou ali muito sobre a determinação do Ministério da Justiça, a resolução 430, que é muito recente, é uma decisão de agora, e como isso pousa sobre a perícia criminal do Estado do Rio de Janeiro, se já tem desdobramentos concretos a partir dessa decisão do Ministério da Justiça, e se a gente pode fazer uma comparação entre os 19 Estados da Federação que já tomaram essa descentralização como uma medida para proteger a perícia criminal de influências que sejam influências de determinação não técnicas. Então, se a gente pode comparar, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a perícia criminal vinculada e no primeiro Estado onde a perícia criminal não estava vinculada, a gente já tem um tipo de resultado que é muito mais avançado. Então, isso são dados, são números que ajudam a entender, a exemplificar a importância dessa descentralização. E já vou também me desculpando, porque como eu falei aqui, agradeço a presidenta a compreensão, é evidente que nós temos o compromisso de fazer uma bela entrega e um resultado assertivo dessa CPMI, mas evidentemente que todos compreendem, a presidenta também compreende que todos nós estamos todos os dias envoltos em muitas tarefas parlamentares. Então, está correto a ampliação do tempo, mas se a gente conseguir fazer uma entrega que seja assertiva, com um bom método, num tempo que a presidenta julgou ser necessário, vai ser ainda melhor para a gente também dar conta das outras tarefas cotidianas. desde já agradeço e peço desculpas se eu não conseguir ficar até o final, mas se não conseguir assistir a resposta da senhora Denise, o farei mais tarde quando chegar em casa com toda a calma que fica gravado online. Obrigada. Muito obrigada, deputada Verônica Lima. Deputada, vamos fazer um compilado de perguntas até para conseguir que mais deputadas e deputadas ouça. Deputada Dani Balbi. Mais uma vez, queria agradecer à doutora Denise por ter prestado um serviço inestimável à condição dos trabalhos dessa CPI. Queria pontuar algumas questões que apareceram durante a fala da senhora que foram importantes para lançar à luz a questões que, para aquelas e aqueles que não são versados especificamente em direito e mais especialmente nos trâmites da instauração do processo, ajudam-nos a intervir com maior efetividade na CPI. A grande questão que me ficou foi justamente sobre a necessidade da atuação do perito e me parece que desde o início da instauração do próprio procedimento investigativo no âmbito das delegacias, salvo engano, eu tenho entendido errado, mas me parece que é isso. E a senhora coloca no documento que apresentou essa CPI o seguinte, qualquer policial poderá fazer a triagem, mas apenas o perito criminal será responsável pelo exame de comparação facial. Eu mesma não tinha conhecimento da necessidade da atuação da perícia técnica para fazer o cotejamento dos indicadores da morfologia facial de um determinado suspeito ou de um determinado grupamento apresentado para a vítima de ocasião para que aquilo produzisse e se apresentasse como prova material dentro dos autos do processo. Acabei de saber disso. e me parece que nem assim, nem bastando única e exclusivamente essa prova, que no meu entendimento já é uma prova ou pelo menos um indício equivocado, porque faltam outros em relação à própria natureza do ato e ao local onde o ato infracionário ocorreu, mas entendendo que nesse caso seria a única possibilidade de produzir alguma prova ou chegar ao suspeito, nem assim a perícia é convocada para participar da conclusão daquele procedimento de reconhecimento via foto. Então, eu queria perguntar, endossar, o seguinte, qual é a compreensão da senhora da necessidade de essa CPI apresentar enquanto resultado matéria legislativa que verse a necessária, o necessário acompanhamento da perícia durante todo o procedimento, desde o início do procedimento, desde a apresentação da queixa e o estabelecimento do inquérito e das investigações por parte da polícia. Era isso. E, corroborando, obviamente, com aquilo que colocou a deputada Verônica Lima, da necessidade de a gente ter um instrumento, um estatuto de investigação autônomo nesse caso, distanciado da própria polícia e, obviamente, livre de qualquer influência subjetiva e objetiva. Bom, muito obrigada, deputada Dani Balbi. Eu vou me valer da discricionalidade dessa presidência para também perguntar nesse caminho e já franqueio a palavra aos deputados que estão online, porque exatamente caminham na compreensão que a deputada Dani Balbi está querendo ter com relação à não participação de um perito. Porque, no final das contas, é isso que acontece. Se o perito só pode agir quando um delegado solicita, e, nesses casos de reconhecimento fotográfico, muitos delegados já estão achando que já é prova suficiente e que, portanto, não precisaria de um perito atuar, nos remete a uma situação que, até então, não ouvimos com tamanha clareza nesta CPI. Então, quando nós pensamos em ouvir peritos e, por isso, a senhora foi convidada, foi exatamente para ter esse olhar da perícia sobre esse lugar. Porque, se a gente precisa da perícia para fornecer provas robustas que garantam a efetividade de uma avaliação, de uma investigação, no caso do reconhecimento fotográfico, sequer a perícia tem agido. Então, existe aí um hiato, um abismo diante do que está sendo conduzido nos processos investigatórios. Então, gostaria que a senhora falasse mais disso, mas eu também peguei uma fala da senhora onde a senhora diz que reconhecimento facial, a senhora reafirma, que reconhecimento facial não é prova pericial. Eu acho que isso é importantíssimo que a gente possa prever, já que esses softwares que usam esses algoritmos que também não têm 100% de eficácia, que falham e que, portanto, um perito tem que fazer todo o processo, isso sim é ciência, que um software de reconhecimento fotográfico também não pode ser ciência, não é ciência. E eu achei isso impecável na sua fala. E essa coisa de ser a triagem só mais uma etapa é uma etapa a ser vencida. Ela não pode ser um laudo, como a senhora nos disse aqui. Ela é uma pista, ela não pode ser uma prova. então eu gostaria que a senhora também pudesse falar, já que esteve à frente de 2021 a 2022 na perícia do Estado do Rio de Janeiro, como isso também foi colocado em uma situação delicada em termos de atuação dos peritos nas investigações criminais. Muito obrigada pela sua participação. Deputado Munir, o senhor deseja fazer uma pergunta? Não, presidente, estou só ouvindo mesmo. Obrigada. Deputado Júlio Rocha, o senhor deseja fazer uma pergunta? Deputado Júlio Rocha, acho que desconectou. Deputado Márcio Galberto, relator desta CPI, já recuperou a sua conexão. O senhor deseja fazer uma pergunta? Acho que ele não recuperou a conexão. então, senhora Denise... Presidenta, vou me manter online, tá? Pois não, muito obrigada, deputada Verônica. Senhora Denise, a senhora pode, por favor, responder as perguntas feitas pelas deputadas. E, assim que o deputado Júlio Rocha e o deputado Márcio Galberto retornarem à conexão, também indagarei se eles pretendem fazer perguntas. então, as senhoras têm a palavra franqueada. Como é que eu ligo esse... Pode falar. É só falar? Só. Bom, são muitas perguntas, vamos ver se eu vou lembrar de todas e consigo esclarecer. em primeiro lugar, nós temos hoje uma deficiência enorme de peritos, principalmente peritos legistas. Hoje, nós estamos passando por um problema que já era esperado. Nós tínhamos feito um estudo do número de peritos, principalmente os legistas, e já tínhamos informado ao governador e ao secretário de polícia que, se nada fosse feito, nós entraríamos num caos, que é o que tem hoje em dia. Hoje, nós temos peritos que prejudicam toda a sociedade, que, numa hora que mais precisa, na hora que você tem uma pessoa que morre por conta de algum fato criminoso, uma morte violenta, e a família tem que ir até o IML. Hoje, nós temos os IMLs de São Gonçalo e Niterói trabalhando só durante o dia, e, à noite, todos os casos de corpo de delito têm que vir para o IML de sede, no centro do Rio de Janeiro. Isso também acontece em Campo Grande, isso acontece na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Isso acontecia já antes em outras áreas mais, não tão centrais, mas que já traziam problemas, como, hoje, nós temos três rios, Petrópolis e Friburgo fazendo uma triangulação. Então, a pessoa, a família fica sem saber, e até mesmo os bombeiros que fazem o recolhimento de corpo não sabem para onde tem que levar, dependendo do dia. e o concurso que foi feito, nós pedimos que viessem, hoje, nós temos 154 peritos legistas, sendo que, desses 154, nós temos alguns que são farmacêuticos, alguns que são biomédicos, alguns que são biólogos, então, e temos os médicos, os médicos são menos de 100, se nós pensarmos que nós temos 19 postos de perícia e mais o IML e que nós precisaríamos, segundo a lei 3586 de 2001, de 500 peritos legistas, e, olha, vejam que a lei já está muito defasada. Hoje, nós não temos nem 100 para atender toda a população. E esses peritos, muitos já estão se aposentando, porque eles são da minha época, alguns ainda estão. Então, os que estão na academia, que estão sendo formados, na verdade, tem 80, não tem mais 80, porque alguns já desistiram, eles vão chegar no final desse concurso e não sabemos se eles vão assumir. Por quê? Porque é um concurso que vai distribuir para o Rio de Janeiro todo, e tem médico que não vai atender. Fora do Rio, para Campos, para Itaocara, eu não vou. E nós vamos ter um problema sério. E nós avisamos ao governador que esse número tinha que ser três vezes maior, pensando justamente em termos um número de cadastro de reserva, porque facilitaria, e conforme, embora estejamos passando por um regime de recuperação fiscal, conforme fosse melhorando o regime, se chamaria já aqueles que já fizeram o concurso, evitando que outros concursos fossem realizados. Bom, nós temos, então, um número de peritos insuficiente para atender à demanda. Além disso, por questões até políticas, nós temos peritos que estão à disposição de outras secretarias, que deixam de fazer o serviço para o qual eles fizeram o concurso, infelizmente. Então, nós temos um problema sério que não atende hoje à população do Rio de Janeiro. Esse é o quadro que nós temos. Nós, vamos lá, quanto à independência, à autonomia ou à desvinculação da perícia, nós temos... O primeiro Estado que fez essa desvinculação foi o Rio Grande do Sul, que hoje está muito bem, mas que aquele... É igual o filho, o filho que primeiro sai de casa, ele vai apanhar mais, ele vai ter muito mais problemas até chegar e resolver. E aí veio Santa Catarina, que hoje tem... é o Instituto Geral de Perícia, que é um dos melhores do Brasil. Inclusive, os próprios delegados de Santa Catarina elogiam. Por quê? Porque a perícia em Santa Catarina, ela atende a todos que precisam da perícia. Ela não atende apenas à polícia. Ela atende ao Ministério Público, ela atende à Justiça, ela atende a todas as instituições que necessitam de perícia, elas demandam e a perícia, então, faz aquele exame. É diferente do que acontece aqui. E essa desvinculação, ela, justamente, ela mostra para a população que o trabalho, ele é imparcial, que está equidistante de todos. Então, o que acontece? Hoje, se faça um laudo, se a perícia faz um laudo que diz que o policial civil, ou o policial militar, ele, na verdade, não agiu de forma errada, vai ter um questionamento de que você fez isso porque você está favorecendo, porque está dentro da própria polícia. E, muitas vezes, nem chamam a perícia porque também não interessa que a perícia verifique alguma coisa que está acontecendo. desvinculação. Então, assim, essa desvinculação seria muito importante. Nós temos, hoje, em Brasília, uma PEC, que é a 76, de 2019, que pede que a perícia seja inserida no artigo 144 da Constituição, que é justamente para que ela tenha... Ela não vai ser mais uma polícia, ela vai ser uma polícia científica que vai ter a sua própria estrutura e ter verba própria. Só para dar um exemplo, nós conseguimos, com muito custo, uma verba de bancada federal de 7 milhões para a construção de um centro de estudos da perícia que, junto, seria também alguns laboratórios. e, no início de janeiro desse ano, o secretário devolveu esse dinheiro dizendo que a perícia não precisava de dinheiro. Quanto era? 7 milhões. E ele informou que já existe a academia de polícia. Só que a Acadepol não tem a mesma função de um centro de estudos que faria toda a parte de desenvolvimento e de aprimoramento dos peritos justamente para que eles estejam sempre atualizados, porque a perícia precisa estar atualizada. E, se for em qualquer instituto da perícia, vocês vão encontrar caindo os pedaços. Para se ter uma ideia, existe o SINAB, que é o Banco de Perfis Balísticos, que é do Ministério da Justiça, ele já está em uso, é como o de DNA, só que é o de perfil balístico. Os únicos estados que ainda não finalizaram são Amazonas e Rio de Janeiro. E isso, enquanto eu estava lá, eu lutei muito para que se conseguisse adequar para que o SINAB fosse instalado. E é muito importante, por quê? porque ele consegue, e já tem sido feito isso, ele consegue linkar que a arma que foi utilizada em Paraná é a mesma que foi usada em Brasília e a mesma que foi usada em Manaus. Então, nós conseguimos, com isso, identificar várias quadrilhas e como é que eles operam. Então, é importante, não é importante para o perito, é importante para a sociedade. Então, essa é a nossa luta e aqui a gente ganhou e perdeu, porque, com a lei orgânica, a superintendência acabou agora de sair de novo da perícia. Então, nós não vemos isso com bons olhos, porque acho que a partir do momento que uma verba que a gente consegue, que já está depositada, é devolvida e o Ministério da Justiça informa, não, mas a gente dá mais prazo para vocês fazerem, não, a gente não quer, a gente não quer porque não interessa. E, assim, durante o tempo que a perícia esteve organizando, nós conseguimos colocar o laboratório de química equipado chegou a ser o melhor do Brasil. Nós pegamos todos os equipamentos que estavam encaixotados da época do GIF, da intervenção, e nós conseguimos colocar todos para funcionar. Isso durante a época em que a perícia estava sendo administrada por peritos. por aí a gente vê que há um retrocesso. E um outro fato que eu acho que também responde, por vezes, o delegado não pede a perícia, ele pede direto ao Ministério Público. Nós tivemos um caso onde o delegado entendeu que havia um crime mas ele fez o seguinte despacho. Considerando que a perícia do Rio de Janeiro demora demais, manda para o MP. E aí a gente tem que saber que a perícia oficial é a da Polícia Civil, já que estamos vinculados diretamente à Polícia Civil. e, em razão do resultado obtido, uma pessoa foi presa, condenada a 19 anos, e que só agora, passando por outra perícia, foi constatado que nada daquilo era verdade e ele conseguiu ser absolvido depois de seis anos. a polícia tem que dar valor aos seus peritos. E, por isso, a meu ver, a meu sentir, e eu e de todos os peritos, seria muito importante que nós estivéssemos em uma condição de desvinculação para que nós pudéssemos trabalhar atendendo a todas as instituições que necessitam da perícia. Perfeito, senhora Denise. E lembro que, no orçamento do ano passado, e é importante a senhora observar, nós tivemos uma retirada significativa do orçamento previsto para a perícia no estado do Rio de Janeiro. Então, aprovamos um orçamento no final do ano passado para ser executado neste ano que a gente teve perda de pelo menos 80% daquilo que representava os recursos para a perícia. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, diante de um recurso para toda a segurança pública, junto à polícia civil e militar, são cerca de 13 bilhões e nós não temos nem 0,5% desse recurso para a perícia. Então, é um escândalo o que a senhora está nos trazendo agora, porque eu não sabia dessa informação, da dispensa de 7 milhões enviadas pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, ao estado do Rio de Janeiro para a perícia do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro se negou a receber. Isso é um escândalo para dizer o mínimo. Então, eu, inclusive, vou solicitar que esta CPI possa fazer e indagar junto às perguntas que nós já estávamos previstos para fazer a Polícia Civil, a Secretaria de Polícia Civil e não só a Polícia Civil, a Casa Civil, para que a gente possa... A Casa Civil e a Secretaria de Estado de Governo sobre esta situação em específico que a senhora Denise acabou de nos reportar com relação ao estado ter aberto mão de 7 milhões que poderiam ser investidos na Polícia do estado do Rio de Janeiro. Então, já delibero aqui que uma das perguntas a serem incluídas para a Secretaria de Estado de Governo, para a Polícia Civil e também para a Casa Civil nesses termos. Então, muito obrigada por essa informação. Se a senhora puder disponibilizar todas essas informações para a CPI será de grande contribuição. Entendemos que ouvir a perícia, obviamente, em qualquer ação em que se tenha investigação envolvida era o mínimo. E, por isso, não abrimos mão de ouvir uma profissional como a senhora perita, senão essa CPI não faria sequer sentido se a perícia não pudesse ser ouvida com a prioridade que deve ter. Deputada Dani Balbi. Só agradecer mais uma vez a presença da doutora Denise e, mais uma vez, parabenizar os esforços da comissão na figura da presidenta. Perfeito. eu gostaria só de deixar também um folder que nós temos que fala justamente sobre a importância da PEC que faz a desvinculação da perícia e depois eu disponibilizo os documentos que provam essa devolução do valor de 2019. PEC 76 de 2019. Isso. PEC nacional. É uma PEC nacional que a gente também já vai aproveitar quando a gente estiver aqui com o Ministério da Justiça também. Então, senhora... Deputado Márcio Galberto restabeleceu aí a conexão. Deputado Márcio Galberto restabeleceu a conexão. Sim, não, talvez. Boa tarde, presidente Renata. Boa tarde. O senhor gostaria de ter algumas perguntas. Uma questão de ordem, presidente. Vou precisar me retirar só e informar a vossa excelência. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Dani Balbi. Deputado Márcio Galberto, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade. Cumprimento a Perita e minha amiga Denise. Que bom tê-la aqui na Alerj conosco, compartilhando toda a sua experiência esse conhecimento. Conhece como poucos a polícia civil e a área de perícia. Mas eu não tenho nenhuma pergunta, não. Pelo contrário, diante do que foi falado pela Denise, pela doutora Denise, é preciso fazer essas apurações e saber, por exemplo, o que foi feito dos sete milhões que seriam destinados para a perícia. A perícia que é fundamental na investigação dentro da polícia civil. É fundamental a perícia. Nós precisamos de uma perícia cada vez mais forte, cada vez mais atuante, porque é isso que vai dar segurança para que o inquérito prossiga e possa cumprir a sua função e seus objetivos. Então, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não, somente para agradecer a presença dessa perita da polícia civil que muito nos honra e muito nos alegra. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Teve uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta? Pois não? Ah, ia passar por inscrito. Ia passar por inscrito? É só porque a gente também já está finalizando, mas como ter a doutora Denise aqui de fato é importante. Por favor, se apresente. O senhor esteve conosco aqui na CPI. Sim, eu sou também perito criminal, filho de Maranhete Teixeira, atualmente presidente de CIDPERS. A pergunta que eu iria fazer é que a doutora Denise também trouxe a informação de que tem uma resolução da Polícia Civil, que é a 509 de 2023, que diz respeito a algumas leis. O questionamento ia ser se essa resolução segue as leis que foram faladas. 509 de 2023 não seguiria, salvo engano, a própria lei orgânica da Polícia Civil, porque a lei complementar 204 de 2022 é a lei orgânica da Polícia Civil. Essa era a pergunta que eu iria sugerir. Perfeito. Acatada a sua pergunta, gostaria de saber se a senhora Denise se dispõe a responder, por favor. Sim, de fato, a lei orgânica deixa de ser cumprida e com essas resoluções que são criadas. Então, é importante que essa resolução de fato seja revogada, porque ela fere a lei orgânica que já está em vigor. Perfeito. Muito obrigada. Indago ao senhor Munir Neto se tem algumas considerações finais. Não sei se ainda está online. Acho que não. Deputado Júlio Rocha, o senhor deseja fazer alguma consideração final? Acredito que também não esteja mais online. Deputado Márcio Galberto, o senhor deseja fazer algumas considerações finais? Não, senhora presidente. Muito obrigado, mas não tenho nada, não. Vou deixar para a próxima. Como eu falo muito, já tenho os juros para a próxima. Muito obrigada, deputado Márcio Galberto. Bom, e nada mais havendo a tratar na oitiva de hoje, a gente agradece novamente à senhora Denise por ter se disponibilizado a contribuir com essa CPI. Agradeço a todos os assessores e assessoras aqui presentes que a gente possa formular um belo relatório final desta CPI tão importante para o estado do Rio de Janeiro. E nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente oitiva. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.